Música 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 Eu não me lembro da manhã que vai Tuveu cheio aí, é o mesmo o som Só anta gosta de ir embora Mai agora poxa, eu vou parar Hoje eu vou parar com o meu lar Quando eu vou parar com o meu lar Tudo bem, vem cá Mi ai sabão Mãe Mãe